Eu já vinha pedindo a Deus, uma orientação a Deus para como eu iria pedir ela no noivado. Aproveitei que era a semana do aniversário dela, fiz o convite de algumas pessoas e eu falei com ela, ó, que é uma surpresa, eu vou tapar seu rosto. Fiquei meio sem reação, não sabia o que estava acontecendo. Ele tapou meu olho lá no começo da entrada para cá, falou que tinha uma surpresa. Bom, eu falei, como a gente está mexendo com a obra da nossa casa, eu fui e tive que fazer uma pequena mentirinha, né? Eu falei que era uma surpresa na nossa casa. E foi uma surpresa na nossa casa. E enfim, ela se deparou com a surpresa que era a nossa família, eram nossos amigos. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Meu Deus, rapaz, o nosso irmão Denis, meu Deus, tem o meu pai pedido, meu Deus, Senhor, esta jovem almoivada nesta noite. Meu Senhor, esta data é uma data que está sendo gravada, está sendo filmada, é uma data, Senhor, que vai ficar marcada para sempre. E aí? E aí? Olha aí, foi essa surpresa aí, maravilhosa. Sim, junto da minha família, amigos, né? Graças a Deus, Deus enviou as pessoas certas, no momento certo, na hora exata e aconteceu. E só temos o que agradecer a Deus.